Então, vamos lá, continuar aqui no nosso Sefer Ahinur. A verdade é que quando a gente tinha começado, estava longe ainda da paraxá, mas com as férias não só a gente alcançou, mas já passamos, a gente está aqui no meio da paraxá bo. Então, justamente, como a gente explicou nas aulas passadas, a primeira paraxá onde aparece uma mitzvah é justamente na paraxá bo e tem a ver com Yetziat Mitzrayim, tem a ver com o Kidusha Hodesh, foi a primeira mitzvah que foi entregue para Amisrael, o povo judeu, ainda antes da saída do Egito, no Rosh Hodesh, no começo do mês de Nisan, já foi entregue essa primeira mitzvah que foi entregue para Amisrael. A gente já viu que tinham três mitzvot antes, lá no Sefer Bereshit, mas que não foram entregues como mitzvot para o povo judeu, depois eles foram agregados também, aqui quando Hashem entregou a Torá. Mas esse aqui foi o primeiro comando que o povo judeu recebeu como um povo, que foi o Kidusha Hodesh. E a gente já começou a ver nas aulas passadas, aqui na paraxá bo, ele vai falar muito sobre o Corban Pesach, que o primeiro Corban Pesach da história aconteceu um dia antes da saída do Egito, no dia 14 do mês de Nisan. No dia 10 já tinha acontecido aquele grande milagre que Deus pediu para eles levarem o cordeiro para casa. Era um Shabbat, então eles levando os animais no meio da rua no Shabbat. Isso chamou muito a atenção dos egípcios e eles perguntaram, para onde vocês estão levando o nosso Deus? Era um Deus lá no Egito, o cordeiro. E eles falaram, a gente vai levar para casa, porque Deus pediu para a gente sacrificar aqui o cordeiro. Então foi um grande milagre que os egípcios não puderam fazer mal para o povo judeu como eles gostariam de fazer. Então falamos algumas leis relacionadas com o Corban Pesach. A verdade é que vamos trazer mais algumas coisas aqui relacionadas com o Corban Pesach, que apesar de não ser mais hoje em dia uma mitzvah que a gente faz na prática, que nesse ano a gente sim possa cumprir a mitzvah de Corban Pesach lá em Yerushalayim com o nosso Ben Samigdash. Mas é muito importante porque a gente vai ver que em todas as mitzvot, obviamente, além do ensinamento prático, quer dizer, além do que a mitzvah, ela contribui para a construção da nossa alma, existe muitas vezes um muçar, quer dizer, existe um ensinamento ético, moral, comportamental nas mitzvot da Torá. Então isso é importante a gente estudar o Sefer Ahinur, mesmo as mitzvot, que hoje em dia não são mais mitzvot que a gente pode cumprir na prática, mas a gente pode ficar com o ensinamento, com a ideia, com a moralidade que está por trás dessas mitzvot. Então, vamos lá para a mitzvah Yutbeis, estamos na mitzvah 12, ainda agora está relacionado com a proibição da gente comer Hametz durante Pesach, que também, no primeiro Pesach, que a gente passou lá no Egito, Deus mandou a gente sair rapidamente, não deu tempo da nossa massa fermentar, então a gente vai ter aqui a proibição de comer o Hametz, qualquer coisa que é fermentada, para lembrar, por sete dias, a gente não vai ter nas nossas casas nem fermento, nem coisas fermentadas, para lembrar de todos os milagres que aconteceram na série do Egito. Então, a mitzvah 12, não pode comer nada que contenha nos seus ingredientes, que contenha Hametz. Mesmo que o principal não seja o Hametz, quer dizer, o Hametz aqui, ele está vindo como um acompanhamento, mesmo assim é proibido. Como, por exemplo, ele traz aqui, provavelmente era alguma coisa mais comum antigamente, era um tipo de um pudim de pão, que ele usava nos seus ingredientes Hametz, Vekaiotzebô, qualquer outra coisa semelhante, Shenemar, porque assim está escrito no Passuk, Kolmachmetset Lothorrelo, qualquer coisa fermentada, vocês não devem comer, tanto se for o principal do prato, quanto se for só um acompanhamento, alguma coisa secundária. O Pirsuz e Ronan Livrará, como os nossos sábios explicaram aqui essa mitzvah, cheinhanakatu bazé yore bazé, checar kiblua perushbô. Então, assim, os nossos sábios explicam que, de acordo com essa opinião aqui do Seferahinur, a gente aprende desse Passuk, que mesmo que não seja o principal, a gente não vai comer também nenhum acompanhamento que contenha Hametz. Mas, como também a gente já explicou nas aulas passadas, existe uma Mahloket Rishonim, uma disputa entre os Rishonim, quais são as 613 mitzvot da Torá. Essa é mais uma mitzvah que tem Mahloket. O Rambam, ele fala, que tem uma diferença aqui, que se a pessoa comer um kazait, aqui é interessante que a gente falou um pouquinho que a pessoa que ele come durante Pesach, ele come o Hametz, ele tem Isur Karet. Ele tem aqui o castigo. Karet, muitas vezes, é traduzido como um desligamento espiritual. Mas o Rambam fala que, quando está misturado, ele fala, depende, se tiver a quantidade de kazait. Kazait seria, literalmente, o tamanho de uma azeitona, mas é uma azeitona antiga, uma azeitona bem maior do que o que a gente tem hoje em dia. Então, maior um pouco do que a nossa azeitona hoje em dia. Se a pessoa, ela come isso misturado, então ele fala que tem a proibição da Torá, obviamente, mas que não tem Isur Karet. A pessoa, ela receberia chicotadas do beidim, do tribunal, mas que não teria Karet, não tem o desligamento espiritual. Mikeivan, chenitarev berov, já que ela está misturada numa maioria que não é, que não é fermento. Vem loyebaem kazait hamet, birdeah hilatvraz, loyebomalkot, e se não tiver nem kazai. E não é só a quantidade, é interessante que a gente vai ver aqui um detalhe que é muito importante para a noite do ceder de peça, para a gente considerar que você comeu uma certa quantidade de comida, então precisa da quantidade de comida, e também é importante o tempo que a gente vai comer esse alimento, porque se você dá espaços muito grandes entre comer uma mordida e outra, isso não se junta, como se você está comendo essa quantidade. Então, isso é importante, por exemplo, na noite do ceder de peça, que a gente tem a mitzvah aqui de comer, kazait de matzah, então é muito importante comer aqui num tempo que varia várias opiniões, da mais rigorosa, que é dois minutos, até a mais leniente, que seria quatro minutos, e uma pessoa que está doente, dá para se apoiar, até mesmo numa opinião que fala que é nove minutos, mas precisa comer dentro desse tempo, porque não é só o volume, mas também o tempo que a gente leva para terminar de comer esse kazait. Então, se não tiver nem kazait, de acordo com o Rambam, não receberia nem mesmo chicotadas. Eila Makat Mardut. A única coisa que, de acordo com o Rambam, a pessoa receberia é chicotadas derabanan, são chicotadas rabínicas, não da Torá, que é dado, os rabinos podem dar, hoje em dia não se aplica, obviamente, mais isso, mas antigamente eles podiam estipular que uma pessoa que é um rebelde contra a Torá e as suas mitzvot, eles possam receber essas chicotadas rabínicas, que são derabanan, vechen katav, berri buró gadol. E assim, o Rambam, ele escreveu lá no livro dele de Alahot, chamado Mishnetorah. Então, para ele, não tem carete, não tem o desligamento espiritual, mesmo que a pessoa comeu o kazai, se não for o ramets puro e for misturado. Vem o Rambam, o Narmanides, então até agora a gente está falando do Maimonides, vem o Narmanides e discute que não. Ele escreve Efermizé, ele fala que é o contrário do que o Rambam fala. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar isso, é muito normal a gente encontrar esse tipo de discussão que vai de um extremo ao outro. Então, quer dizer, aqui ele estuda justamente ao contrário de como o Rambam estudou, ele fala Ele acha que aqui não é nem mesmo considerado uma das proibições da Torá. Ele não é, quer dizer, essa mitzvah não é uma mitzvah independente, é uma mitzvah que já foi considerada nas outras mitzvot que falou da proibição da gente comer o fermento durante os dias de Pesca. Quer dizer, para o Rambam não tem nenhuma diferença se você está comendo fermento puro ou se você está comendo fermento misturado com outras coisas, é exatamente a mesma proibição. Então, a gente já explicou isso, vamos só voltar a esse conceito. Ninguém discute que são 613 mitzvahs da Torá, mas existe uma discussão quais são as 613. Então, por exemplo, para o Rambam, essa aqui é uma mitzvah, para o Rambam, não é uma mitzvah e vão ter situações que vai ser ao contrário. Para o Rambam, sim, vai ser uma mitzvah e o Rambam, ele não vai considerar como sendo uma mitzvah por si só. Então, existem em toda a Torá muitas machlocot, muitas discussões e é interessante a gente saber qual é a motivação que levou cada um dos comentaristas a trazerem a sua opinião. vezealav boleorot al-mashamru ha-hamenuzal bagmarah Então, essa proibição aqui vem ensinar sobre algo que os nossos sábios ensinaram no Talmud, no tratado de Psarim, como o nome já diz, é um tratado que ele vai falar muito sobre a festa de Pesach, muitos detalhes de tudo que foi ensinado para Moshe lá no Monte Sinai, fora tudo que está explícito na Torá, também muita coisa que foi transmitida oralmente para Moshe no Monte Sinai, vai estar aqui nesse tratado de Psarim e lá está ensinado em li eila leit ha-metz meila rim tzó aledei davara her-minay Então, a gente aprenderia que a proibição é algo que fermentou sozinho, algo que foi fermentado através de misturar com outras coisas, da onde a gente aprende talmud lomar kolmach metzet quer dizer, a gente aprende justamente dessas palavras aqui do nosso passuk Então, tudo isso é essa mitzvah de não comer não só o ha-metz puro quer dizer, não é só proibido comer um pão puro mas qualquer coisa que contenha ha-metz no meio também é proibido e como a gente viu de acordo com o rambam ele se comer kazait isso é entra aqui numa proibição da Torá que a pessoa ela teria inclusive o castigo de receber chicotadas quer dizer, a raiz dessa mitzvah é tudo que a gente já explicou anteriormente sobre a proibição de ha-metz Então, a Torá ela quer no nosso coração fortalecer essa mitzvah e quer afastar a gente não só do ha-metz puro de qualquer tipo de ha-metz misturado também é proibido são coisas que estão incluídas nessa proibição o ma-shmam be-yetr-prateia quer dizer, todos os outros detalhes dessa mitzvah estão lá no tratado de psahim como a gente falou que tem muitos outros detalhes sobre as mitzvot relacionadas com a festa de Pesach essa mitzvah se aplica para os homens e para as mulheres em qualquer lugar em qualquer época da história da humanidade então como o Rambam falou o castigo é se comer casait essa quantia pouco maior do que uma uma azeitona vai ser e se comer numa quantidade de tempo rápido então a pessoa vai receber chicotadas pela Torá avalem bocareta mas não tem o desligamento espiritual como se aplica para quem come o Rametz puro sem nenhum tipo de mistura com outras comidas quer dizer mesmo que tenha uma quantidade menor do que casait ainda assim é uma proibição da Torá então a pessoa fez uma transgressão da Torá mas ela já não recebe chicotadas pela Torá de acordo com o Rambam ela vai receber chicotadas de Rabanan então essa é a mitzvah número 12 vamos para a mitzvah número 13 Shelo Nahil Mina Pessah Le Israel Meshumad a gente não deve dar de comer o Corban Pessah para um Israel que virou um apóstata um negador da Torá um negador das mitzvot um negador de Deus mesmo que a pessoa ele tenha nascido um Yehudi ele você não pode dar para ele comer o Corban Pessah então vamos explicar aqui a mitzvah Shelo Nahil Mina Pessah Le Israel Mumar Le Avodazarah então a gente não deve dar de comer do Corban Pessah para o mesmo que é um Yehudi mas que ele se desviou no caminho da Avodazarah ele está servindo agora idolatrias isso não anula o caráter dele espiritual dele ser um Yehudi mas enquanto ele está servindo a Avodazarah e ele não fez Shuvah ele não se arrependeu ele não abandonou esses caminhos errados de idolatria dele ele não pode comer o Corban Pessah como está escrito explicitamente na Torá todo aquele que é um estrangeiro não deve comer dele não deve comer do Corban Pessah o Baper Ushalab e a explicação disso é que está falando sobre um Israel sobre um Yehudi um judeu que cujos atos se tornaram estranhos para o seu Pai Celestial quer dizer ele não está fazendo o que a Shem pediu ao contrário ele está servindo outros deuses e assim também o Unkelos ele traduziu dessa maneira quem é o Unkelos? Unkelos é o famoso comentarista da Torá Unkelos era parente do Imperador Romano e ele acabou fugindo de Roma e ele veio viver entre os judeus ele se converteu ele virou um grande sábio e ele é o responsável pela tradução de toda a Torá para o aramaico quer dizer que era a língua na época do exílio era a língua que as pessoas falavam que elas entendiam bem então desde o primeiro exílio do povo judeu em Bavelo lá na Babilônia a língua que eles mais dominavam justamente era o aramaico e o Unkelos ele traduziu toda a Torá e ele não só traduziu muitas vezes ele insere na tradução dele algumas explicações inclusive por exemplo Nasbrahot que o Iacob deu para cada um dos filhos tem muitas profecias que o Unkelos insere nas palavras quando ele está traduzindo ele não faz só a tradução literal ele ele introduz aqui algumas explicações um pouco mais profundas que para a gente entender melhor os versículos e a gente tem inclusive uma mitzvah hoje em dia de estudar o toda semana lê cada um dos da Parashat duas vezes o Passuk e uma vez a tradução do Unkelos para o Aramaico a gente faz isso todas as semanas entre as raízes dessa mitzvah então também essa mitzvah é para lembrar todos os grandes milagres que aconteceram lá no Egito então quer dizer é óbvio que já que a mitzvah do Corban Pesach tem a ver com lembrar tudo que Deus ele fez lá na saída do Egito alguém que virou um apóstata alguém que é um negador de Deus alguém que foi seguir as idolatrias obviamente que ele não merece aqui que ele vai comer desse Corban Pesach a gente faz isso como um sinal como um lembrete que a gente veio se abrigar naquela época sob as asas da presença de Deus e a gente entrou num pacto com Deus o pacto da Torá o pacto da Emuná da fé completa no Criador do Mundo não tem sentido eu dar de comer desse Corban Pesach pra quem tá se comportando de uma maneira ao contrário disso a pessoa ela saiu da regra quer dizer ele saiu de fazer parte do povo judeu e infelizmente ele tá seguindo agora as idolatrias e ele tá negando toda a fé judaica a hora que ele tá ele decidiu que ele quer seguir as idolatrias então aqui é o que o próprio Talmud ele fala muitas mitzvot elas são tão lógicas que não precisa nem trazer outras provas pra gente entender essa mitzvah e essa é uma um desses tipos de mitzvah que ela é tão lógica ela é tão óbvia que nem precisa de muitas provas pra gente entender essa mitzvah aqui essa mitzvah se aplica tanto pros homens e quanto pras mulheres a proibição da gente dar de comer o corban pesa pra alguém que não merece participar do que esse corban pesa ele representa e obviamente é uma mitzvah que só se aplica quando a gente tiver é o nosso Beit HaMikdash construído e a oferenda do corban pesa se a pessoa transgrediu ela sabia que ela não podia e ela foi lá e deu um pedaço do corban pesa pra um judeu que abandonou a torá que abandonou a fé e tá seguindo agora as idolatrias ou ver a lava a pessoa tá fazendo uma transgressão da torá bem bom malcote mas aqui ela não vai receber chicotadas por essa transgressão porque a gente já explicou a regra que só existe chicotada só tem o castigo de receber chicotadas se tem bom macê se tem algum ato se você faz algum ato e aqui não é considerado que você tá fazendo um ato porque o ato é de comer quem tá comendo é o apóstata é a pessoa que abandonou a torá o ato de dar alguma coisa não é considerado que você fez não tem mamachut não tem materialidade no ato de dar então o ato de dar não configura que a pessoa ela vai estar de receber malcote de receber chicotadas mitzvah yud dalet a gente não pode dar do corban para os estrangeiros e para os residentes vamos entender do que que essa mitzvah aqui tá falando de novo tudo isso a gente acabou de ver na paraxá da semana passada cada versículo às vezes contém três quatro detalhes de um versículo pode tá aqui guardados algumas mitzvot então ele já vai definir aqui quem é o ger quem é o toshav o ger de novo a gente traduz como um estrangeiro e o toshav é um residente mas vamos ver o que que é isso então então é uma pessoa o toshav é uma pessoa que ele recebeu que ele não quer mais fazer idolatrias quer dizer é uma pessoa que não é um yeudi só que ele decidiu para a vida dele que ele não quer seguir nenhuma idolatria mas por exemplo ele come nevelot ele come animais que foram mortos sem ashritah sem o abate kasher por exemplo um animal que morreu de morte natural ou que morreu atacado por um outro animal que a gente chama isso de nevelah que é uma carcaça de um animal isso para a gente é proibido pela torá a gente comer sem ashritah mas essa pessoa ele recebe sobre si que ele não quer seguir as idolatrias mas ele não fez a conversão dele para o judaísmo ele não quer seguir o judaísmo ele quer simplesmente se abster de seguir as idolatrias mas essa pessoa não pode comer o kurman pesah ve sahir qual a definição do sahir do estrangeiro é uma pessoa que ele se converteu e ele inclusive fez o brit milah mas ele ainda não foi mergulhar na mikve quer dizer existem dois processos vamos chamar três processos para uma conversão ela ser completa a primeira parte é obviamente o mais importante a pessoa receber por vontade que ele quer cumprir as mitzvot da torá que ele quer seguir os caminhos de ashem não pode ter nenhuma outra motivação nem por casamento nem por trabalho nem por moradia por nenhum outro motivo tem que ser de coração de verdade a pessoa quer andar nos caminhos de ashem depois disso que a pessoa recebeu sobre si que é isso que ele quer para a vida ele também tem que fazer o brit milah obviamente os homens e também depois tem que fazer o mergulho na mikve então a mikve tem muitas leis de como funciona o que que é uma mikve kasher mikve literalmente é uma reunião de águas quer dizer uma piscina mas existem muitas leis o que que precisa não é qualquer piscina que ela vale como mikve mas por exemplo o mar um rio qualquer lugar de águas naturais sim ele vale como uma mikve então precisa dos aqui tecnicamente falando precisa de dois processos o brit milah e a mikve então o sahir é uma pessoa que ele sim se converteu ele é um ger mas ele é um ger incompleto ele ainda não terminou o processo de conversão ele já fez o brit milah mas ele não fez ainda o mergulho dele na mikve então ele não deve comer do kurban pesah e também isso é para o yeudi ele tem uma proibição de dar de comer para essas pessoas então qual é a raiz dessa mitzvah então de novo mesma coisa que a gente já falou anteriormente até agora todas essas mitzvot relacionadas com o kurban pesah é para lembrar da nossa yetziat mitzraim da nossa saída do egito já que o kurban pesah ele vem justamente aqui para marcar o nosso pacto que a gente entrou com Hashem de andar nos caminhos deles de andar firme dentro de todas as mitzvot dele então só pode comer desse kurban pesah aquele que recebeu de uma maneira completa andar atrás dos caminhos de Hashem quer dizer a pessoa tem que ser um yeudi completo então não adianta só por exemplo ele abrir mão das idolatrias isso ainda não fez dele um yeudi e também mesmo que ele quer se converter já fez parte do processo mas não terminou então não é considerado que ele entrou no pacto com Deus de uma maneira completa então por isso ele ainda não pode comer o kurban pesah então esses dois exemplos aqui o ger e o toshav que eles não entraram no pacto completo de Deus então eles não podem comer o kurban pesah e já que eles não podem comer a gente tem a proibição de dar pra eles comerem então isso é interessante vale até por exemplo em Yom Kippur como a gente tem a proibição de comer então não só é proibido comer em Yom Kippur também é proibido dar comida pra alguém que não pode comer isso obviamente não se aplica pras crianças que as crianças tem a permissão de comer mas por exemplo um adulto ele dá comida pra outro adulto que não pode comer quem tá dando já tá também fazendo aqui uma transgressão também a proibição de uma pessoa ao contrário que ainda não fez o brit milah mesmo que ele foi na mikveh mas não fez o brit milah também é obviamente proibido dele comer o kurban pesah é uma mitzvah que só se aplica na época do beisamigdash tanto pros homens e pras mulheres quem deu pra comer do kurban pesah prunguer ou pruntochar ele fez uma transgressão da Torá quer dizer no prontuário lá em cima vai tá constando a transgressão da Torá mas a pessoa não recebe chicotadas como a gente já explicou porque dá só o ato de dá não é considerado um macê um ato que tem mamachut que tenha materialidade vamos pra mitzvah 15 e a gente tá chegando aqui numa das mitzvot mais interessantes a gente vai ver daqui a pouquinho a Mishnah 16 importantíssimo pra pra nossa vida de novo mesmo que são áreas que hoje em dia são mitzvot que a gente não pode cumprir na prática mas a gente vai ver que tem ensinamentos até mesmo psicológicos muito importantes então a mitzvah 15 olha que incrível o quanto a gente passou no ano da pandemia a pandemia estourou justamente na época da festa de Pesach e muitas características muita gente muitos sábios de Torá na época chamaram atenção da semelhança das leis do Corban Pesach com o que que estava acontecendo naquela época então aqui a gente tem uma proibição não pode levar do Corban Pesach pra fora da sua casa quer dizer a casa que foi determinada como lugar onde vai ser consumido o Corban Pesach é proibido qualquer integrante daquele grupo como a gente explicou anteriormente que o Corban Pesach ele não precisava ser oferecido individualmente já que tem uma proibição da Torá de deixar sobrado o Corban Pesach ele deve ser completamente consumido se Deus nos livres sobrou ainda tem um conserto que era queimar o que tinha sobrado mas o ideal é não sobrar mas quem vai comer um cabrito inteiro um carneiro inteiro então é muita carne para uma única pessoa então se juntava todos os membros de uma família e às vezes até outras famílias também se juntavam para que eles pudessem terminar toda a carne do Corban mas tem a proibição é proibido qualquer integrante sair com um pedaço de carne do Corban do lugar que foi designado para aquele grupo não tire da casa qualquer carne lá para fora então foi o que a gente cumpriu naquele pêssar da pandemia que ninguém podia sair de casa todo mundo estava trancado muitas coisas aconteceram óbvio que tudo acontece Minas Chamai mas chamou muita atenção que várias coisas a gente foi forçado a fazer exatamente como está escrito na Torá que deve ser cumprido a noite do cedro de pêssar então ele fala qual é a raiz dessa mitzvah como a gente já falou em todas as mitzvot do Corban Pesach uma lembrança de todos os milagres que aconteceram na saída de mitzvah prestem muita atenção e na próxima mitzvah isso vai ser ainda mais aprofundado esse conceito já que na noite da saída do Egito a gente se transformou de miskenim pessoas coitadas pessoas escravas em homens livres e pessoas que são donos de si mesmo senhores de si mesmo então por isso veio a mitzvah que deve ser comido junto com aquele grupo de pessoas e não levar comida para fora como os reis faziam porque toda comida que era preparada para os reis ela era consumida nos salões reais com as comitivas que acompanhavam o rei quer dizer ele comia acompanhado dentro do salão real mas os pobres da terra como eles comiam carne no momento que eles preparavam uma grande saudá eles mandavam alguns pedaços de carne para os seus amigos para eles era uma novidade eles queriam mostrar para todos os amigos que eles estão fazendo um churrasco obviamente hoje em dia a carne ela já está muito mais acessível para as pessoas picanha ainda não mas carne em geral já está muito mais acessível para as pessoas antigamente a carne era extremamente cara e era extremamente uma comida só para os muito ricos então os reis que estão acostumados eles não precisam mandar carne para ninguém para mostrar olha hoje eu estou comendo um churrasco é o normal eles comerem carne mas os pobres quando comiam carne eles queriam mostrar para os amigos era uma demonstração que olha eu consegui comer carne então eles mandavam aqui carne para os seus amigos então a gente deve se comportar como um rei não como um pobre já que eu estou me transformando nessa noite eu estou me transformando de uma pessoa que era escrava em uma pessoa que é Ben Rorim mas de novo parece um teatro o que adianta todo esse teatro a gente vai falar sobre isso na próxima mitzvah então quais são as leis relacionadas com essa mitzvah qual é a o que a gente deve fazer com uma carne que a pessoa transgrediu e mandou para fora ela pode ser comida não pode ser comida e qual tipo de cerca que o grupo tem que fazer para que realmente ninguém se esqueça e acabe levando carne para fora e o que acontece se foi feito uma divisória uma separação entre os diversos grupos quer dizer tem muitos detalhes de como cumprir essa mitzvah na prática obviamente que de novo para a gente fica hoje em dia só os ensinamentos mais mais musari os ensinamentos que de conduta mas não se cumpre mais essa mitzvah hoje em dia só na época do beita tantos homens quanto as mulheres a pessoa que transgrediu e ele levou um pedaço de carne para fora daquela casa onde tinha sido designado ele está fazendo uma transgressão da torá e ele recebia chicotadas agora prestem muita atenção aqui de novo é muito bonito estudar essas mitzvah que a gente vai aprendendo conceitos de toda a torá uma das proibições de sabat e isso se aplica aqui também de tirar a carne da casa é a proibição de a gente transportar qualquer objeto carregar um objeto de um reshuto para outro reshuto de um domínio para outro domínio então vamos dar um exemplo aqui a pessoa está dentro de casa então ela não pode carregar ela quer sair com uma sacola na mão no shabat não vou entrar no conceito aqui de eruv eruv é o que permite que pessoas possam carregar em domínio público mas vamos falar um lugar sem eruv a pessoa ela não poderia levar essa sacola carregar a sacola de dentro para casa que é um reshuto yahid é um domínio particular lá para fora que é um reshuto arabim é um domínio público mas para transgressão ser uma transgressão da torá precisa de três etapas precisa de akirah a pessoa tem que levantar o objeto dentro de casa precisa de avará passar de um reshuto de um domínio para outro domínio e anahar e apoiar do lado de fora então se a pessoa pegou a sacola dentro de casa saiu carregando essa sacola e apoiou a sacola do lado de fora então isso seria a proibição da torá então aqui também a mesma coisa para ser a proibição de tirar a carne de casa só se fez essas três etapas levantou a carne transportou e apoiou lá fora o tratado de shabat ele fala alguns exemplos que é proibido der a banana é proibido rabínico mas que não entra na proibição da torá por exemplo dentro da casa eu levanto e eu passo para uma pessoa que está do lado de fora que pega isso e a outra pessoa do lado de fora apoia no chão isso já não entra mais na proibição da torá mas isso ainda é uma proibição rabínica aqui da carne estamos falando da proibição da torá para transgredir essa proibição só se ela pegou a carne transportou a carne para o lado de fora e apoiou do lado de fora essa pessoa fez uma uma transgressão da torá então finalmente chegamos aqui na mitzvah 16 e ele vai explicar uma pergunta óbvia que tudo que a gente está falando aqui do corban pesa é zeirer é lembrança de todos os milagres mas quantas lembranças precisa então vamos ver o que ele fala então mais um detalhe aqui do nosso corban pesa é shelo lisbor etsem mina pesa é proibido quebrar qualquer osso do corban pesa quer dizer ele era preparado o animal inteiro sem era feito asquitado o animal o abate e o animal tinha que ser grelhado como a gente explicou não podia ser cozinhado e mais um detalhe não pode quebrar nenhum osso do animal então assim é a mitzvah está escrito no versículo não quebre nenhum osso do corban pesa qual é a raiz dessa mitzvah para lembrar os milagres que aconteceram no Egito então a gente já está há algum tempo se perguntando mas de novo mais um lembrete como a gente está até agora em todas as outras mitzvot explicando isso também é um tronco da raiz que foi mencionada não é bonito olha como na mitzvah anterior a gente falou que os príncipes os ministros os reis não é bonito quando eles vão comer carne que eles tirem o osso da carne para quebrar como os cachorros que gostam de ficar quebrando o osso e mordendo esse osso quebrado isso acontece entre as pessoas famintas os mais pobres do povo que comiam dessa maneira um rei não é bonito não vai não vai ser apropriado para um rei ele ficar quebrando os ossos para ficar depois roendo esse osso como os cachorros fazem quando a gente está começando a se tornar o povo escolhido entre todos os povos quer dizer escolhido para que para carregar a missão de Deus para ser uma luz entre todas as nações do mundo um reinado de sacerdotes e uma nação sagrada então todos os anos nessa mesma época que a gente se transformou numa luz para as nações do mundo a gente tem que se comportar de acordo com esse nível elevado que a gente chegou então quer dizer toda a época de Pessar que a gente está voltando para aquela época onde a gente se transformou no povo que vai carregar a missão de Deus aqui no mundo então a gente tem que se comportar no nível que a gente o novo nível que a gente adquiriu prestem muita atenção que essa frase é importantíssima da maneira que vão ser os nossos pensamentos assim a gente vai fixar na nossa alma a coisa para sempre quer dizer se você se comportar como alguém com estatura assim você está fixando se você se comportar como um coitado como um zé ninguém é isso que você vai fixar na sua na sua nexamá então ele traz aqui interessante eu falei olha agora não venha me atacar com uma pergunta falando mas por que que Deus precisa de tantos lembretes olha já entendemos é importante ter o pensamento de que somos homens livres que a gente saiu do Egito uma única mitzvah não é suficiente e óbvio que isso vai ser passado e não vai se esquecer para os nossos descendentes então para que tantas mitzvotas essa é a pergunta todas as mitzvotas que a gente está vendo até agora praticamente todas as mitzvotas da Parashabó tudo é lembrança dos milagres do Egito mas quantas lembranças precisa olha saiba se você está questionando isso não é por causa da sabedoria que você tem é a tua cabeça imatura que está te levando a esse tipo de questionamento e ele vai explicar por que se você escutar o que eu vou falar agora com sabedoria e você inclinar seu ouvido para escutar mas escutar de verdade escutar com entendimento eu vou te ensinar como você ter o benefício verdadeiro com a torá e com as mitzvotas então muita atenção no que ele vai falar agora a pessoa funciona de acordo com os seus atos e o coração da pessoa e os pensamentos da pessoa vão sempre seguir os atos aonde a pessoa está se ocupando tanto tanto se for para o bem quanto para o mal quer dizer pessoas que estão o tempo inteiro vivendo e se comportando de uma maneira boa de uma maneira correta é essa mensagem que está sendo mandada para o coração e para os pensamentos dela Deus nos livre uma pessoa que vai se envolver com más companhias e vai fazer maus atos é esse tipo de mensagem que vai entrar no coração e nos pensamentos dela prestem muita atenção mesmo uma pessoa completamente iraxá perversa no seu coração e todas as inclinações dos pensamentos dela dos pensamentos do coração dela são só coisas ruins se essa pessoa começar de uma forma constante de uma forma esforçada a cumprir a Torá e as mitzvot a filo mesmo que originalmente ela não esteja fazendo isso em nome de Deus imediatamente ele já vai se inclinar para o lado bom e tudo que não é que não é em nome de Deus originalmente vai acabar com o tempo se transformando em lexem chamay e os seus bons atos vão destruir o seu yetzer a sua má inclinação que é porque atrás dos atos são puxados os corações da pessoa quer dizer se você se comportar como uma boa pessoa mesmo pelas motivações ainda erradas no começo o coração vai sendo puxado para o lado positivo agora olha que incrível o contrário também Deus nos livre mesmo que a pessoa seja uma pessoa completamente justa o levavô e seu coração é reto e íntegro ele deseja sempre o caminho da Torá e das mitzvot se ele começar com constância a se ocupar com vanidades que ilo tomar derech machal por exemplo como se a gente pudesse trazer aqui uma parábola o rei ele obrigou ele a fazer um trabalho feio fazer um trabalho ruim se ele não fizer ele vai morrer e ele é obrigado a fazer a constância desse mau ato vai fazer que com dentro de algum tempo a retidão do coração dele vai embora e ele vai se tornar um rachá gamur uma pessoa completamente perversa porque isso é sabido isso é verdade a pessoa funciona ela é puxada atrás dos seus atos como a gente já explicou acho que isso é uma das fundações mais fortes na nossa vodata saber que se você faz bons atos mesmo que você não está completamente motivado para isso mesmo que você não esteja fazendo isso completamente mas faz porque isso vai puxando o coração do coração da pessoa está escrito no talmud está escrito no talmud no tratado de macot vodata da hora que eu acorda da hora que eu vou dormir é por querer é intencional é para isso mesmo é para a gente se ocupar 24 horas por dia as nossas ações o nosso pensamento a gente se ocupar em coisas positivas quem se ocupe disso o tempo inteiro e no final das contas a gente vai acabar tendo um grande benefício disso tudo porque a partir de fazer atos bons o tempo inteiro a gente vai ser levado para se transformar em pessoas melhores e assim a gente vai ter o mérito de receber coisas boas para toda a eternidade os nossos sábios indicaram isso quando eles falaram todo aquele que tem mezusa na porta e ele veste o tzitzit dele e ele coloca o tfilim dele na cabeça é garantido que essa pessoa não vai fazer averot o que que eles quiseram dizer com isso já que essas mitzvot são constantes antigamente o costume era usar o tzitzit o dia inteiro a gente usa até hoje mezusa na porta toda vez que você entra e sai tá lá mitzvah de mezusa quer dizer se você tá o tempo inteiro se ocupando com mitzvot as mitzvot vão te levar a se transformar numa pessoa melhor la renata tamutão aqui terminando reé gamreé então observa muito bem ma malar terra veis ca isque ra então presta muita atenção toma cuidado qual é o seu trabalho qual é a sua ocupação ki ahare remi masher porque atrás deles você vai ser puxado veatá lo timxerrem e não você vai fazer o contrário se é um trabalho ruim você é uma pessoa boa não é que você vai transformar o trabalho numa coisa boa não você vai ser transformado numa pessoa ruim veali avtihahá yetzerhalomari não deixa o yetzer arat te enganar quando ele vier afirmar pra você aharei di yot libi shalem vetamim bemuná telokim já que meu coração é puro na minha emuná com hachem qual o problema de eu começar a me envolver com todas as vanidades do mundo material nos mercados nas ruas ficava lá nos cantos contando piadas zombarias ficava falando alto gritando são coisas que não são grandes transgressões a pessoa não tem que trazer um corban por causa desses tipos de atitude eu também tenho coração eu não vou deixar me influenciar por causa disso não deixa o yetzer te enganar falando esse tipo de coisa porque você vai acabar sendo puxado você vai cair nas redes do yetzer hará para ser puxado para o mau caminho muitos beberam esse copo de veneno então salva a tua alma desse tipo de coisa então a partir de agora que a gente aprendeu esse fundamento toma cuidado quem são as pessoas com quem você vai estar envolvida qual é o trabalho qual é o ambiente os lugares que você frequenta não ache que você vai elevar o lugar você vai ser puxado para baixo por esse lugar então que a gente possa sempre escolher os bons caminhos na vida para que a gente possa sempre estar conectado com a santidade com a pureza para manter a nossa mechamá sempre limpa e sempre pura shavua tov para que a gente mechamá